Imagina uma moto que combina o melhor de tecnologia elétrica com o visual de tirar o fôlego. Bem, aqui está a Damon Hype Fighter Colossus. Futurista? Com certeza. E o melhor de tudo, ela pode ser a moto dos seus sonhos ou dos seus pesadelos. Olha só esse designer, a Hype Fighter Colossus não brinca em serviço. Parece que saiu direto de um filme de ficção científica, com essas minhas musculosas e a aerodinâmica de ponta. Você também está sentindo essa vibe de máquina de guerra do futuro ou é só impressão minha? Eu sei, eu sei, parece indestrutível, mas não é só o visual que impressiona não. Ela também é equipada com tecnologia de ponta, tem radar, sistema de alerta, quase como se ela estivesse cuidando de você na estrada. Tipo aquele amigo super protetor, sabe? O sistema de segurança é tão avançado que detecta até veículos fora do seu campo de visão. Se tem algo que você não vê, ela te avisa e sem drama, só eficiência. E aí vem o toque final. Um motor elétrico que não só é potente, mas é silencioso. A aceleração? Rápida. E tudo isso com zero emissões. É o futuro das motos elétricas. Ah, e eu mencionei a suspensão ajustável. Sim, ela se adapta ao seu jeito de pilotar e às condições da estrada. Basicamente é como ter uma moto que sente o que você precisa. Performance, designer e segurança. Tudo em um só pacote. Quem diria que o futuro das duas rodas chegaria tão rápido, não é mesmo? Então, o que vocês acham? A Daemon Hyperfighter Colossus é o equilíbrio perfeito entre agressividade e tecnologia. Agora me conta, você encararia essa moto nas ruas da sua cidade? Ou ela é muito futurista pra você? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu essa viagem ao futuro, já se inscreva no nosso canal e prepare-se. Porque no próximo vídeo, nós vamos explorar uma moto que se ajusta ao seu humor. Sério, ficou curioso? Então já sabe, hein? Se inscreva, comente e vamos nessa! E se inscreva, comente e se inscreva no nosso canal e ative o 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 nosso canal.